Eu tenho 20 anos, me chamo Luca Mafra Ribeiro Scotacendron, nome gigantesco. Beleza, demorou, tô aqui, mais um vídeo. Pra quem não lembra de mim, eu fazia vídeos na Austrália. Como assim? Quando eu tinha 16 anos, velho, eu fui fazer um high school na Austrália, em que eu jogava futebol no time da escola. Beleza, aí você me pergunta, como você está indo morar em Nova York? E por quê? Qual a fórmula mágica que você usou pra conseguir conquistar isso? Velho, eu não faço roteiro, por meus vídeos, tá? Primeiramente, eu quero falar isso, não faço roteiro nenhum. Por isso, se o vídeo estiver bagunçado, eu sinto muito, eu falo muitas coisas. Lá na época, em 2016, eu fui com uma agência, um intercâmbio caro, intercâmbio de burguês. Mas hoje em dia, eu não tenho mais como bancar um intercâmbio de burguês. Eu tenho 20 anos só, mas eu quero, né, tomar as rédeas da minha vida e fazer as coisas por conta própria. Quando eu tinha 17 anos, quando eu voltei da Austrália justamente, eu comecei um projeto pra jogar futebol, que chama Next Level. Depois eu fui pra Brazucas, outra empresa que cuida de atletas, e acabei terminando numa empresa que chama Open Door. Eu tô aqui fazendo propaganda da sua empresa, Marcelo. E Open Door é uma empresa que te leva pra jogar futebol fora do país, com bolsas esportivas. Enfim, daí eu entrei pra uma escola de inglês lá em Nova York, pra me preparar pro inglês da faculdade, que vai ser puxado, né, estudar matérias em inglês. Então, assim, eu preferi pegar um inglês intensivão de meio ano pra conseguir ingressar na faculdade, né, na Junior College o mais rápido possível. E aí lá, o esquema é o seguinte, você começa na Junior College, que dura dois anos, depois você vai pra College, que dura mais dois anos, e aí você se especializa realmente na coisa que você quer. Mas é isso, é isso que eu tenho pra dizer. O que é isso, é isso, é isso. 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 O que é isso, é isso, é isso, é isso. O que é isso, é isso, é isso, é isso. O que é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. O que é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Essa proposta. Cheguei você junto. Tô falando do dinheiro. Precisamos de dinheiro. Mande dinheiro pra gente, SEDEX. 4195. My real name is Pleasant. Our first friend in Panama. From Belize, right? I'm coming from Jamaica. Just enjoying myself. Now I'm coming back from Belize. Tell them. He came here and he asked me to put his phone to charge and asked me if I could take care of it. And I was like, of course. No Brasil, that doesn't exist. No Brasil, they steal your phone. I appreciate you, dude. I appreciate you. They just asked me if I wanted Coca. Coke? Coca-Cola. Then I said, We need a cup, right? We have our sustainable cup. And where you bought it? The Rolls Store. The Rolls Store is a new Lavinia. You can go and buy it. It's amazing. It's totally sustainable. Let's go. Lavinia has a store that sells these cups. She has a store. She starts selling this. For people. Awesome. That's so good. Are you going to buy one? Maybe. Why not? 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 They changed me. I am a student. meu deus ainda maior muito louca só internacional estude a residência vamos em uma mãe de piada porque é uma piada no brasil já quando a gente acha quando a gente acha 1 ou 2 agora o mundo das coisas naturais ganas e saudáveis não acreditar o que aconteceu o que a gente vai poder entrar no rosto 3 da manhã a gente chegou a 5 porque só abre pra check-in às 3 da tarde então eles falaram vocês vão entrar só às 3 da tarde são quase 6 da manhã só a gente falou sempre um leoninho tudo bem porque a gente está em nova york então a gente anda e acha que eu vou fazer não tá só bom tipo já tem nenhum problema para falar não vocês vão ficar algumas horas sem poder vir a que sofrimento andar em nova york horas beleza que minha mão está vermelha e congelado no nariz também mas faz parte aí é isso aí que a mulher bugou em vamos achar o carro do senso da lavinia ecológico tesla quer dar uma olhada quer ver como é que é um autógrafo vai ser presa de um autógrafo no tesla nossa eu virei dessas pessoas que vêem um carro e ficam não e assim você pode não tem buraco de botar gasolina pode jogar a gente está entrando no grand central agora mano a primeira vez que eu estou aqui no terminal então vamos só filmar eu né ó ó ó caraca velho sério consegue me gravar amor sério eu tô ficando louco a gente tem um pequeno problema com a lavínia que aconteceu fala aí não né como lá tem sim a caiu a bola e a bola do piscin dela se foi e agora tá falando como não o avino estamos aqui uma coisa terrível acho que dá até pra ver o último vídeo que eu entrei exatamente nesse lugar com a mochila e aí eu tirei a foto na frente do relógio sem a mochila e aí eu fui tirar a foto dele aí pra ficar melhor na foto de sua mochila e aí a mochila aparentemente ficou no lugar e a gente foi embora né e aí vamos andando logo né e eu sei que vai achar aqui mais é o que acontece depois que eu peguei a mochila eu fiquei mano não é possível que eu deixei a mochila não dá uma hipótica aí eu desci lá e só reparei quando a gente tinha saído daqui já e aí beleza depois que eu peguei a mochila mano sai correndo pra todos os lados assim tipo mano não é possível que eu sou burro desse jeito perguntei a mulher lá cadê policial onde é que tem policial e achamos policial sentado num carrinho de golfe e o cara me deu uma dura assim ó você deixou alguém roubou ou alguém do nosso dos nossos policiais aqui pegou e guardou eu fiquei ótimo saber isso na ótima 50% né que meu medo de alguém ter roubado é gigante e agora vai ver a gente vai avaliar nova york amanhã ver se alguém roubou mesmo ou não porque ele falou que eu tenho que estar aqui amanhã 7 da manhã pra conseguir pegar essa mochila o problema é minha aula começa às 9 da manhã e aí o policial ligou né do radinho para o policial e perguntar você pegou uma mochila preta hoje ele disse que sim então pelo amor de deus que ninguém mais tem a vez de uma mochila preta que seja a do lucro aquele pegou o botão de achar de perdido e amanhã também é possível alguém perder uma mochila preta no mesmo dia que eu no mesmo lugar e o cara falou lá não sim recolhemos uma mochila preta eu fiquei mais suave então nos acompanha agora nessa aventura aí que amanhã a gente vai acordar cedasse com a aula começa o primeiro dia de aula 9 da manhã e eu vou estar sem a mochila e sem os documentos que eu deixei dentro da mochila os documentos inteiros da escola e o macbook de 15 mil reais dentro também da mochila é isso aí siga a intuição de vocês hoje eu tava sentindo que não era dia de eu sair com mochila que minhas costas estavam doendo então vamos seguir né valeu e acompanha aí no um 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 um